Fala galerinha ligada aqui do canal, se você não conhece, eu sou a Bárbara. Eu sou o Vitor Lelis, vulgo negromorfo. É a Bela e o Félio. Hoje o vídeo, a gente vai fazer assim, Vitor preparou algumas perguntinhas e eu vou tentar adivinhar essas perguntas. Vou tentar responder, mas na verdade ela é tão esperta que ela falou, ó, vamos fazer um vídeo de você falando perguntas. Você me perguntou alguma coisa sobre você, por exemplo, ah, qual que é a sua comida favorita? Ela responde o bolo, eu falo, acertou, errou. Ela é tão espertinha, olha aqui, ó, que ela pegou e escreveu um papel, falou, faz essas perguntas aqui, eu já programei pra você. Ah, eu falei, escolhe alguma dessas perguntas. Olha como é que... Não. Porque eu tava facilitando. Facilitando, aí ela notou todas as perguntas que ela já sabe a resposta com uma letra de médico, letra de médico, tá? Foi aleatório. E foi tentar fazer isso, mas eu vou escolher as perguntas agora, aleatório, tá bom? E você já pode ser médico, porque com essa letra aqui já tá no caminho certo. Beleza? É verdade. Primeira pergunta, Dona Barbarinha. Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver, peraí. Tá difícil isso aqui. Uma hora depois... Qual foi o primeiro presente que você me deu? É, primeiro, tipo, primeiro de todos, de todos. Desde que a gente começou lá no canal, amigo e tal. Primeiro de todos. Eu acho que foi quando eu te dei um milho, metade de milho. É um presente. Ué, mas o que é um presente? É de comer. Muito importante. Qual de mulher? É, eu aproveitei. Eu tava comendo ali agora, meu ovo ali. Toma, é um presente. Que? Me dá. É um presente para o seu meio milhão de inscritos. Obrigado. Ai, meu Deus. É um bolo. Abre deitado. É um bolo isso aqui. Por que você colocou um bolo dentro de uma embalagem de presente? Que é um presente, velho. Esse presente tem embalagem. É um bolo milhão. Dei um bem milhão. Que lindo. Não? Você me deu um bombom de maracujá. Da cacau show aí. Não, mas não é presente. É o que, então? É um bombominho. Não, é presente. Não, é. Foi um agrado, não é presente. É um presente, sim. Você me deu um bombominho de maracujá. Primeira coisa que você me deu. Ah, então tá. Foi ou não foi? Foi. Eu te convidei pra assistir um filme comigo. E você foi. Aí eu falei, ah, vou comprar um bombom pra mim. Aí eu falei, ih, eu acho que ele gosta dentro de maracujá. Vou levar um pra ele também. É. Ele ficou uma surpresa. É, foi um presente. Viu? Bonitinha. Próxima. Essa não vai acertar, não. Segunda pergunta. Eu já te falei há pouco tempo, mas você não deve lembrar. Claro que não. Claro que sim. Claro que não. Qual é a minha série favorita? De todos os tempos. Série, não atual. Série de TV de todos os tempos. Breaking Bad. Errou! Prison Break. Não, é Breaking Bad. Não, não. Não, é o que que é essa burra esquerda? Não, tem falha comigo. É Breaking Bad. Prison Break, Prison Break, não Breaking Bad. Breaking Bad tá no top 5, mas a favor. Pergunta, pode mandar mensagem pro meu pai, pra minha mãe? Eu vou mandar. Meu pai comprava os DVDs, velho. DVD pirata. Eu tô, gente. Meu pai comprou os DVD pirata do Prison Break de todas as temporadas, velho. Vou mandar mensagem real. Pode mandar. É verdade. 2x0 pro Victor. Beleza. Próxima pergunta. Pode ir? Pode. Qual a minha altura? Essa tá de graça. Tem quem assiste meu canal, Série. Caralho. Qual a minha altura? Não consegue, né? Desconsiderando o tupete, né? Que só o tupete, que hoje deve tá dando uns 5 centímetros. 1,81. Errou! 1,80. Ah, não. Mas o tupete vale. 1,80 minha altura. Ah, não. Vou medir, então. 1,80? Não tem negócio pra medir, não. Eu tenho a treina. Sua treina não tem 1,80. Não, é 1,81. Não é? Eu medi no campeonato. Tem cena do meu campeonato. 1,80. Tá. Errou. Eu vou fazer 10 perguntas aqui. A Bárbara tem que acertar 6. Ela já errou 3. Ou seja, de 7 que ela tem agora, ela pode errar só mais uma. Se você errar mais de uma, você já perdeu. Tô triste. Ok? Ok. Vamos lá? Tô triste. Não tô feliz. Olha, essa aqui é muito fácil. De graça. Com quantos anos eu tirei carteira de motorista? Agora ferrou. É muito fácil. Que bosta. Não acredito. Vai, responde. 18. Acertou. É engraçado. Você nem comemora. Não aguentava mais tempo. Eu perdi tanto. Eu perdi tanto. Eu ia falar 19. Porque você vai repetir assim 5 vezes. Tá. Próxima. Qual número que eu calço de tênis? Qual o número que eu calço? 41. Tá. Mas 41, tipo, depende da forma. De 41 é o mínimo que eu calço. O mínimo que eu vou achar de qualquer forma é 41. Mas é de 41 até quanto? Porque varia, né? Tênis, principalmente de homem, vale a muito. É, até 43. Acertou, né? 41. Porque aqui depende do modelo do tênis. Tipo, sai de uma marca ou de outra. Alguns sai de 41, outros 42 e outros 43. Aqui, ó. Esqui e chinelo, ó. Chineleiro. 42. Então, acertou. 3 a 2 é isso mesmo? Isso. Tem mais 5 perguntas. Você tem que acertar mais 4. Dá 5. Caraca. Vai dar não. Próxima. Oi, essa aqui... É difícil? Socorro. Você sabe que eu fazia a faculdade de design gráfico, né? Aham. Com quantos anos eu entrei na faculdade de design gráfico? Já errou. Você entrou... Com... Já errou. 17 anos. Vai, toma! Você perde! Vai, toma! É que eu entrei com 17. Aí, pra mim, você entrou também com 17. Porque a gente tem pouca idade de diferença, né? Poucos meses, não é verdade? 3 a 3, então. Você vai ter um gol! Tem mais 4, ela tem que acertar 3. Então, vamos fazer uma aqui pra ela... Perder. Essa é... Essa é boa. Essa é... Nossa! Essa aqui... Ela sabe qual que é a resposta, mas quando eu falar pra ela, ela vai falar que não vale. Escolhendo. Já já... Ela vai falar que não vale. Qual o meu livro favorito? Desenvolve-se aí. Qual o seu livro favorito? A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. É... Não. Não? É... Não, não. Tirando a Bíblia. Vamos falar que a Bíblia não conta. Se não é pesado, como é que eu vou falar que não é? Não, mas eu não tenho livro. 5, 4, 3, 2, 1... Não sei. A resposta é... Eu não tenho livro favorito. Ah, não. Então eu acertei, ué. Você não falou, eu perguntei. E a sua resposta foi assim, não, pera, não valeu. Não, então eu acertei a Bíblia. Eu falei... O que que eu falei antes de fazer a pergunta? Ela vai falar que não valeu, mas valeu. Não valeu, não. Então vamos anular isso aqui. Tá. Vamos lá. Ok. Tem mais 4 então, tá? Então já que é pra brincar, vamos brincar então, né? Ai, mas... Eu não entendi o que ele falou. Olha, essa aqui... Ela tá fácil, entre aspas, porque tem muitas opções. Tá? E eu já conversei com você um tempinho atrás sobre isso. Me fala um filme que eu odeio. Mas assim, não é que eu não gosto. Não é que... Porque tem filme que a gente simplesmente assiste e fala... Nossa, que bosta de filme. Um filme que eu odeio. Tem vários aí na lista. Eu quero saber um filme que eu odeio. Vou até te dar uma dica. Um que eu odeio, que eu conversei com você há pouco tempo, você falou que gosta pra caramba dele. Mas eu odeio. Mas tem vários outros, você pode falar. Senhor dos Anéis. Não. Eu nunca nem vi o Senhor dos Anéis completo. Você falou que eu odeio que dormi em todos os filmes. Então, eu dormi em todos os filmes. Eu nem assisti. Mas eu não odeio o Senhor dos Anéis. Não gosto, eu não odeio. Sim City. Ah... Você lembra, né? Lembrou, né, que eu te falei? Lembrou, não lembrou? Lembrou. Então, agora, tá 4 a 3 pro Vitor. Restam 3 perguntas. Ah, mas tem opção. Cadê as opções? Não tem opção nenhuma. Restam 3 perguntas, ela tem que acertar as 3. Então, como eu tô bonzinho hoje, vou dar uma de graça, tá bom? Ai, já é. Vou dar uma de graça. Você tem que acertar 3. Vou te dar uma de graça. Pode ser? Uhum. Qual a minha sobremesa favorita? Sobremesa. Ai, caralho. Acertou. Então, agora tem duas, você tem que acertar duas, né? Uhum. Vou fazer uma subjetiva, mas como é subjetiva, você tem mais chance de acertar. Entendeu? Uhum. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Qual é meu maior sonho? Tem muita coisa que você pode colocar aí. Muita. Tipo, você falar qualquer coisa que tá enquadrada, eu vou aceitar mesmo não sendo a resposta completa. Tá. Então, acho que seu maior sonho é... É passar de um... 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 calma. Passar. Passar. Pela cação de fazer prova? Calma. Passar. Passar de um milhão no YouTube e... Não tá no maior nome. Consolidar o canal e ter um milhão na conta. Din, din, din. Ah, esse eu gostei. Esse eu gostei. Um milhão no YouTube até que não é meu maior sonho não. Tipo, eu nunca pensei que ia dar pra chegar, mas agora que eu já tô com, tipo, 815 mil, eu vejo que dá. Tá perto. Eu nunca achei que ia dar. Principalmente que meu canal é muito focado em musculação, né? Então o público é mais... Restrito. Restrito, específico. Mas agora que eu vi que dá, não é o maior sonho porque tá perto, sabe? Tipo, quando tá perto, você fala... Podia ser o maior sonho, tipo, há 3 anos atrás. Que eu falo, não, imagina se tem um milhão no YouTube. Mas hoje em dia, quando tá mais perto, é tranquilo. Mas um milhão na conta... Não, mas isso aí acertou num milhão na conta. Isso aí não tá perto não, mas um dia vai chegar. Mas tem outras coisas que você podia falar também, sei lá, tipo, depois dos 30 anos de morar nos Estados Unidos... Deixa eu ver... É, eu penso em faz também. Deixa eu ver outra coisa. Tem uma casa legal, não necessariamente comprada, pode ser alugada. É, mas um milhão na conta tá bom, tá bom, não reclamo não. Então agora, Bárbara, chegamos à última pergunta. Certo? Certo. A gente tá... O placar tá 5... Não. Quanto tá o placar? 5 pra você e 4 pra mim. Se você acertar mais uma, você ganha. Se você errar, você perde. Certo? Mas aí você também não ganha. Nós dois perdemos. Você tá parecendo a Dilma falando. Volta sendo a Dilma. Não acho que quem ganhar... Ou quem perder... Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Nossa! Perdeu! 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 Última pergunta. Difícil! 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 Não impossível, porque eu já falei. Mas pra você lembrar, buscar lá no fundo da cachola e falar vai ser difícil. Você sabe qual que é o meu filme favorito, não sabe? Que é o... Evil Dead. Isso! Evil Dead. Em qual ano Evil Dead foi lançado? Ah, vai ser... Ah, não! Ganhei! Mas isso aí... Não! Mas isso aí não é sobre você! Em qual ano meu filme favorito foi lançado? E o fome é machucil, mas... Eu tô em dúvida em... Para... Eu tô... Para... Eu tô em dúvida em oitenta e dois e oitenta e nove. Nossa! Não é nenhum dos dois. Já dei a dica. Não é nenhum dos dois. Então calma! Não posso falar mais nada. Já eliminei dois pra você. Eu posso ver aqui? Não, não pode ver. Vou até pegar a capinha dele, peraí. Ah, não! Me dá só uma dica se é mais ou menos. Ah! Ou se é entre. Não. Por favor! Não, sem dica aqui, ó. Mas eu nunca vou acertar. Deixa eu ver se eu escuto alguma coisa aqui. Tá bom. E a gente não vai perder. Filme favorito, Evil Dead. E eu não vou ser uma boa namorada. Evil Dead, Blu-ray. Em que ano foi lançado? Não, eu não. Não, sem dica. Eu quero ser uma boa namorada. Você vai ser uma boa namorada. Não, eu vou perder. Não, acerta não. Vamos ser uma boa namorada. Eu vou perder. Vai. Que ano foi lançado? Eu não tenho a mesma ideia. Chuta. Eu pensei que era 52, 89. Chuta. Chuta. Vai. Então tá entre 1980 e 1989. Eu já eliminei dois pra você. 84. Errou! Aqui, ó. Lê aqui, ó. O que que tá escrito? 81. 1981. Então é isso, galera. Bárbara não é uma boa namorada. Foi jogo básico. Bárbara não é uma boa namorada, mas se vocês quiserem que eu... Ah, ficou tristinho. Foi jogo básico. Não foi básico. Ah, agora eu sou uma péssima namorada porque você fez perguntas disso. Não é não. Não é não. Sou foda. Agora se vocês quiserem que ela faça a mesma coisa, só que com eu respondendo as perguntas dela... Vou fazer as perguntas mais difíceis do mundo. Não, mas teve umas que eu dei de graça pra você aqui. Ah, deu de graça lá. Não? Qual que é a minha altura? Não vale o tupete. Aí... Vem, até meus inscritos sabem a minha altura. Não sabem, não. Sabe sim. Sabe sim. Ele sabe a minha altura, meu peso, mais que eu. Galera, eu perdi. Eu morri. Fim. Morri. Morri. Fim, mas inscreve no canal que é importante, tá? Deixa o like aqui também. Se vocês quiserem que a gente faça um vídeozinho ao contrário, comente aí. É, vão tentar bater 100 mil inscritos esse ano também, hein. Tá difícil, mas não é nada impossível não, né? É. Bora? É isso, né? Bem-vindo. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.